Olá, eu sou a Marcia e você está no canal do feitoamão.com O vídeo de hoje é uma tartaruguinha pintada na pedra E se você é novo por aqui, já se inscreva para não perder nenhum vídeo sobre artesanato, reciclagem, horta orgânica e mini jardim Começo com a tinta branca e um pincel médio e vou marcando a área onde vai ser a casca do ovo Imagino o espaço onde vai ser a carinha e uma das nanadeiras Com o pincel zero e a tinta preta eu vou rascunhando o desenho da tartaruguinha Já marco a posição do olho e faço a nadadeira um pouco maior do que eu tinha planejado Ainda com a tinta preta faço a beiradinha para dar a impressão de ovo quebrado Ainda com a tinta preta Para a cor do corpo da tartaruga um efeito de volume A beiradinha do corpo e a nadadeira Com a tinta marrom eu vou fazendo o contorno e os detalhes do rosto e os detalhes do rosto e os detalhes do rosto uma gota de branco para o reflexo dos olhos e aproveito o pincel com a tinta branca para fazer uns reflexos tanto na carinha quanto nas nadadeiras Para o casco eu uso a mesma tinta amarelo com branco misturado mas eu não preencho totalmente eu vou fazendo alguns reflexos em cada um dos gomos do casco e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora é completar com a tinta branca a pintura da casca do ovo tomando cuidado nas bordas e vai estar pronta a nossa tartaruguinha saindo do ovo espero que você tenha gostado curta e compartilhe com seus amigos obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo